O que mais marcou a gente é o tanto que a gente teve que se abdicar das nossas famílias, principalmente na reta final do campeonato, onde a gente estava literalmente se blindando de coisas que podíamos atrapalhar, de vencer, de chegar nos nossos objetivos, individualmente falando, por tudo aquilo que eu pude viver, o gostinho que eu não havia tido, eu tive a oportunidade de tê-lo, de vencer, de sentir esse gosto especial e vestir na camisa da portuguesa, então, com certeza vai ficar para sempre. É hoje, Torcida Lusitana, não perca, às 21 horas, somente no aplicativo do sócio-torcedor o Somos Lusa Play. Se você ainda não tem, baixa agora no seu celular. Tchau. Tchau.